Chama na Pegada Taca, 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 vai Se quiser pode vir, essa mina é preparada Mais dez passam pra ela que a potência que entra Vai, taca, taca, cheia Vai, taca, 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 vai Vai, taca, 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 vai Vai, taca, 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 freeze Brasil Isso é chama na pegada Vamos embora meu parceiro, J.R. Salte Parinão, frigo Ô vários homens bomba, ô bomba, ô bomba aqui Vários homens bomba, lomba, lomba, lomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, lomba, lomba, lomba lá Os mano tão tipo bomba, as mina bombam granada Vai, taca, 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 vai Vai, taca, 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 vai Se quiser pode vir, essa mina é preparada Mas dê espaço pra ela, que a potência aqui é baba Vai, taca, 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 vai Vai, taca, 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 vai Vai, taca, 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 vai Ô, Ticamis, meu parceiro Palvert Tamo junto Seja uma no cartório Seja uma na pega Bora, Sanderson, produção de Santarém para o Brasil Hoje é sexta-feira Eu já tô virado Quando tô com mulher Todo dia é feriado Hoje é sexta-feira Olha que eu já tô virado Quando tô com mulher Todo dia é feriado Quando chega a noite eu já ligo pra menina Marco com a galera, posto de gasolina Pego uma cerveja e começo a esperar Ligo um, eu só chamo a galera pra dançar Agora aumenta o som Vamos dar um rolezinho E quem tá solta E não quer ficar sozinho Agora aumenta o som Vamos dar um rolezinho E quem tá solta E não quer ficar sozinho E desce com uma, duas, três Vou ter fé mais uma vez Hoje é sexta-feira Olha que eu já tô virado Quando tô com mulher Todo dia é feriado Hoje é sexta-feira Eu já tô virado Quando tô com mulher Todo dia é feriado Se é sexta-feira Pega-no-mora-de-caminho Bora, Flaubert Ei! Olha o swing do Davi Vamos ler para a cinto na baseira Bora, J.R. Salt Para então, Fregomes Quando chega a noite Eu já ligo Vai, Marquinhos Marco com a galera Puxo de gasolina Pego uma cerveja E começo a esperar Ligo um, eu só chamo a galera Agora aumenta o som Vamos dar um rolezinho E quem tá solta E não quer ficar sozinho Agora aumenta o som Vamos dar um rolezinho E quem tá solteiro E não quer ficar sozinho E desce pra uma, duas, três Vou beber mais uma vez Hoje é sexta-feira E eu já tô virado Quando tô com mulher Todo dia é feriado Hoje é sexta-feira E eu já tô virado Quando tô com mulher Todo dia é feriado Se a chama na pegada Olha o xingado do Davi 996825725 Vou brigar Horário que eu numero 99576991 E se a chama na pegada Seu Logi Por nosso caminho Segura a flor E se a chama na pegada Terererere Vem, foi Foi no movimento Vem no movimento E se a chama na pegada Essa é pra tocar no paridão Vem, vamos Avisa pra galera Que eu já comecei Acabei de chegar Depois das seis Eu tô bebo, mas eu tô largado Nada de dormir, vou em mim, dá pra ser churrasco O brise tá lotado de gelada Já mandei de para a piscina Ligar meu paredão, a galera dá pressão Vou ter vida melhor, mas não presta não Os pevos atirando onda, ou tomando coronas e as gatinhas do mundo Eu estou mandando os calpitos, os pevos atirando onda Eu estou mandando coronas e as gatinhas do mundo Eu estou mandando os calpitos, os pevos atirando onda Eu estou mandando coronas e as gatinhas do mundo Eu estou mandando os calpitos, os pevos atirando onda Eu estou mandando coronas e as gatinhas do mundo Eu estou mandando os calpitos Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Eu tô bebo, mas eu tô largado Nada de domingo e me dá fazer churrasco O frizz tá lotado de gelada Já mandei ir para a piscina Ligar meu paredão, a galera dá pressão Vou ter vida melhor, mas não presta não Os bebo atirando onda Otamando coronas, gatinhas Os bebo atirando onda Otamando coronas, gatinhas Tudo doido Os bebo atirando onda Otamando coronas, gatinhas Tudo doido Otamando coronas, gatinhas Tudo doido Otamando coronas, gatinhas Tudo doido Otamando escolpite Meu parceiro Janta R. Saundes Tu me juntou Para o Júlio, o Senão de Manacapuru História que se chama da pegada Seu polícia que eu separei recentemente E de paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som E mais enquanto ela não volta Eu vou continuar Me afogando no álcool Som do carro no talo E mais da multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não volta Sofrimento é matou Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente E de paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Vizinho só reclamando do volume do meu som E mais enquanto ela não volta Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo E manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não volta Sofrimento é matou Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool E manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não volta Sofrimento é matou Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Coração em pedaço Coração em pedaço Coração em pedaço E sentarei para todo o Brasil Chama Coração em pedaço Chama, chama, chama Chama a galera Vou bora Vou tomar uma Agora bora Vou tomar uma Vou bora Vou tomar uma Caí na bagaceira Sem preocupação nenhuma Hora do desmantelho Hora da pontaria Hora pra ter mulher Hora pra ter elogia Whisky, Red Bull, cachaça com limão Vamos tomar cachaça e cortição de paredes Chama a galera, chama, chama Chama a galera pra beber Chama a galera, chama, chama Chama a galera Vou bora, vou toma uma Agora bora, vou toma uma Vou nesse bora, vou toma uma Ganhei na bagaceira sem preocupação de alma Vem, fora Isso é chama da pegada 99168 2572 O telefone do sucesso Chama a galera, chama, chama Chama a galera pra beber Chama a galera, chama, chama Chama a galera Vou bora, vou toma uma Agora bora, vou toma uma Vou, 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 bora Vou tomar uma Ganhei na bagaceira sem preocupação de alma Hora do desmantelo Hora da pontaria Hora pra ter mulher Hora pra ter hoje Hora pra ter hoje Hora, whisky, Red Bull Cachaça com limão Vamos tomar cachaça e cortição de paredes Chama a galera Chama, chama Chama a galera pra beber Chama, chama Chama a galera Hora pra ter hoje J.R. Saldi, isso é chuva da penhada, pra cima, rebaixando de novo Essa é pra tocar no parê, então frigo Alves, bora J.R. Saldi Avisa que eu cheguei, e vou ligar meu parê, tão gostosa vem pra cá Ela chega no chão, e quando o pará toca, ninguém fica parado Ele metralha na caixa, mulherada, ele metralha na caixa, mulherada Embaixo, embaixo, embaixo a mulherada, vai embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo a mulherada O pará tá na batera, mulherada, vai embaixo, embaixo, embaixo a mulherada Embaixo, 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 embaixo a mulherada O pará tá na batera, mulherada, vai embaixo Essa é a chama na pegada, bora meu parceiro, seja o madrugatório Bota os caminhos, bora Flambert Avisa que eu cheguei, e vou ligar meu parê, tão gostosa vem pra cá Ela chega no chão, e quando o pará toca, ninguém fica parado Ele metralha na caixa, mulherada, ele metralha na caixa, mulherada, vai embaixo Embaixo, embaixo, embaixo a mulherada, vai embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo a mulherada Parasito na batera, mulherada, vai embaixo, embaixo a mulherada Embaixo, embaixo a mulherada Embaixo, embaixo, embaixo a mulherada Isso é a chama na pegada, mulherada, vai embaixo Por acender ao produtor de Santana e para todo o Brasil Avisa que eu cheguei e vou ligar meu paredão E vem pra cá, ralate a cara no chão E quando o para toca, ninguém fica parado Ele meteu lá na caixa, mulherada Ele meteu lá na caixa, mulherada Vai embora e vai descendo novinha Embaixo, 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 a mulherada Vai embaixo, embaixo Embaixo, 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 a mulherada O parasito na vatera, mulherada Embaixo, embaixo, a mulherada Vai embaixo, embaixo Cê chama A mulherada E cê chama na pegada, mulherada Vai embaixo Bora, J.R. Saúde! Bora, junho, cê dentro de Maracapuru, cê é meu divulgador oficial Isso é a chama na pegada O seu wing do seu paredão Japão e solte Vambora, isso é a chama na pegada Vem, vai, olha o movimento, vem no movimento pra cima A mulherada já tá solta na balada Eu tô de boa junto com a rapaziada Reservei o camarote, recebei a árabe Hoje eu tô patrão, tô com toda a minha equipe Mas o desmantelo já começa quando rola o strip diz Becau, tijerão, tá rolando pra canal É homem com mulher fazendo tudo que quiser Becau, tijerão, tá rolando um apagão É muita curtição, eita, eita, que pressão Becau, tijerão, tá rolando pra canal É homem com mulher fazendo tudo que quiser Becau, tijerão, tá rolando um apagão É muita curtição, eita, que pressão Vem, vai, uuuh Bora, junho, cê dentro de Maracapuru Vem, vai, uuuh A mulherada já tá solta na balada Eu tô de boa junto com a rapaziada Reservei o camarote, recebei a árabe Hoje eu tô patrão, tô com toda a minha equipe Mas o desmantelo já começa quando rola o strip diz Becau, tijerão, tá rolando pra canal É homem com mulher fazendo tudo que quiser Becau, tijerão, tá rolando um apagão É muita curtição, eita, eita, que pressão Olha, precau, tijerão, tá rolando pra canal É homem com mulher fazendo tudo que quiser Becau, tijerão, tá rolando um apagão É muita curtição, eita, que pressão Vem, vai, uuuh Se chama, chama, chama Chama na pegada Meu parceiro, seja o mar do cartório Divulgar e junho o CD de Maracapuru Barretão, frigo Alves Bora, JR, salte Ótimo, segura a flambert Hey, vai DJ, salve as produções de Santarém para o Brasil Bora, JR, salte Bora, seja o mar do cartório, meu parceiro Se chama na pegada Garçom tá liberado, deixa as meninas dançar O que ela quiser, trazer que eu vou pagar Então aumenta o som e para de besteira Atenção mulherada, já pode ficar bêba Garçom tá liberado, deixa ela dançar O que ela quiser, só trazer que eu vou pagar Então aumenta o som e para de besteira Atenção mulherada, já pode ficar bêba Especialmente pras novinhas que nunca pôr na mão Chão, chão, chão Chão, vai descendo novinha Chão, chão, chão Suíde na batera, vai tacando o abração Chão, chão, chão Chão, vai novinha Chão, chão, chão Suíde na batera, a reta para ação Se chama na pegada Olha, garçom tá liberado, deixa as meninas dançar O que ela quiser, trazer que eu vou pagar Então aumenta o som e para de besteira Atenção mulherada, já pode ficar bêba Garçom tá liberado, deixa ela dançar O que ela quiser, trazer que eu vou pagar Então aumenta o som e para de besteira Atenção mulherada, já pode ficar bêba Especialmente pras novinhas que dão com a pôr na mão Chão, chão, chão Chão, vai novinha, vai descendo Se chama na pegada, agora DJ Sanderson E Santarém para o Brasil Boa chão, no Ceneiro de Maracapurú Esse é o Bicô Chão, chão, no Ceneiro de Maracapurú E se chama na pegada Estou escorado na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom do meu juro, já trouxe a vigésima saída Estou desesperado Aumenta o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E bebo dobrado, vi no modão A terceira música quase nem acabou Já tô lembrando da gente fazer namor Você não lá na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nossa, amor, seria engano Seria engano Gassu, troca o DVD Que essa moda faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito, você me desmuda Cada dose cai na conta e Deus me sinta unida Mas na Gassu, troca o DVD Que essa moda faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito, você me desmuda Cada dose cai na conta e Deus me sinta unida Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E Deus me sinta unida Isso é chama da velha A terceira música quase nem acabou Já tô lembrando da gente fazer namor Você não lá na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nossa, amor, seria engano Seria engano Gassu, troca o DVD Que essa moda faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito, você me desmuda Cada dose cai na conta e Deus me sinta unida Mas na Gassu, troca o DVD Que essa moda faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito, você me desmuda Cada dose cai na conta e Deus me sinta unida Gassu, troca o DVD Que essa moda faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito, você me desmuda Cada dose cai na conta e Deus me sinta unida Olha, Gassu, troca o DVD Que essa moda faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito, você me desmuda Cada dose cai na conta e Deus me sinta unida Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E o 10% é um cê Isso é chama na pegada Pra todas as novinhas Que não querem saber de nada E vai no chão dar uma sentada Vai no chão dar uma sentada Rebola gostoso e faz cara de safada E vai no chão dar uma sentada Vai no chão dar uma sentada Rebola gostoso e faz cara de safada Isso é chama na pegada E pra todas as novinhas Que não querem saber de nada Uma anda de shortinho E a outra vem de mini saia Mas ela joga o cabelo Diz que me dá um beijo Rebola do jeito que novinha safada Agora com o marquinho Vem com a toda mulherada E o Japão não é toda mulherada E vai no chão dar uma sentada Vai no chão dar uma sentada Rebola gostoso e faz cara de safada E vai no chão dar uma sentada Vai no chão dar uma sentada Rebola gostoso e faz cara de safada Isso é chama na pegada Isso é chama na pegada E também de boa vista E ame de boa vista Aorão pra o Brasil Eita que suí Brid Eita que suíde Mas ela joga o cabelo, diz que me dá um beijo Rebola do jeito que novinha safada E o Luquinha manda toda mulherada Agora o Luquinha manda toda mulherada E vai no chão dar uma sentada Vai no chão dar uma sentada Rebola gostoso e faz cara de safada E vai no chão dar uma sentada Vai no chão dar uma sentada Rebola gostoso e faz cara de safada Oh, já chamaram a pegada 99682572 Olha o Pagacito na Bateira E essa vai pro meu parceiro DJ Sanderção Produções Diretamente de Santarém Vai a todo o Brasil Oi, desce aí novinha, vai mostrando seu talento Tira sua barra, vem fazendo aquecimento Ela já tá baby, não consegue mais parar Aumenta o som DJ, que a novinha quer dançar Oi, desce rebolando Oi, desce rebolando Que sobe no grau Ela tá delícia, ela tá de fio dental Eu tô viajando no jeito dela dançar Encartilha o bumu e começa a atirar Encartilha o bumu e começa a atirar Ela O bumu de metalhador Bumbu de metalhador, eu se atirar vou te pegar Bumbu de metalhador, eu se atirar vou te pegar Bumbu de metalhador, eu se atirar vou te pegar Vem, vai, chama, chama, chama na pegada Fumando meu parceiro, churro, CD de Manacaburu Oi, desce aí novinha, vai mostrando seu talento Tira sua mão, vem fazendo aquecimento Ela já tá baby, não consegue mais parar Aumenta o som DJ, que a novinha quer dançar Oi, desce rebolando Sobe, ô, rebolando Abaixa o vestido e tá todo mundo olhando Oi, desce rebolando E sobe no grau Ela tá delícia, ela tá de fio dental Eu tô viajando no jeito dela dançar Encartilha o bumu e começa a atirar Encartilha o bumu e começa a atirar Ela O bumu de metalhador O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar O bumu de metalhador, eu se atirar vou te pegar Bota o compo pra cima, hoje tu tá mordendo Bota o compo pra cima, hoje tu tá mexendo, 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 mexendo O copo cheio de uísque e o gelo derretendo O copo cheio de uísque e o gelo derretendo Bota o compo na boca, hoje tu tá mandando Bota o compo na boca, hoje tu tá virando, 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 virando O copo cheio tá na boca, todo mundo te olhando O copo cheio tá na boca, todo mundo Eu quero ver, tu fica beba, beba Hoje eu quero que tu esqueça, esqueça Você pra perder o juízo Então confere sua dose com tudo que é preciso Eu quero ver, tu fica beba, beba Hoje eu quero que tu esqueça, esqueça Você vai perder o juízo Então confere sua dose com tudo Bota o compo pra cima, fumo! Olha, bota o compo pra cima, hoje tu tá mexendo, 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 mexendo O copo cheio de uísque e o gelo derretendo O copo cheio de uísque e o gelo derretendo Bota o compo na boca, hoje tu tá mandando Bota o compo na boca, hoje tu tá virando, 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 virando O copo cheio tá na boca, todo mundo De olho virando, 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 virando O copo cheio tá na boca, todo mundo Bota o compo na boca, hoje tu tá mexendo, 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 mexendo O copo cheio de uísque e o gelo derretendo O copo cheio de uísque e o gelo derretendo Bota o compo na boca, hoje tu tá mandando Bota o compo na boca, hoje tu tá virando, 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 virando O copo cheio tá na boca, todo mundo te olhando Virando, vamo! O copo cheio tá na boca, todo mundo Eu quero ver, tu fica beba, beba Hoje eu quero que tu esqueça, esqueça Você vai perder o juízo E tu confere sua dose com tudo que é preciso Eu quero ver, fica beba, beba Hoje eu quero que tu esqueça, esqueça Você vai perder o juízo E tu confere sua dose com tudo que é preciso Olha, bota o copo pra cima, hoje tu tá podendo Bota o copo pra cima, hoje tu tá Mexendo, 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 mexendo O copo cheio de uísque e o gelo derretendo Mexendo, mexendo, mexendo O copo cheio de uísque e o gelo derretendo Bota o compo na boca, hoje tu tá mandando Bota o copo na boca, hoje tu tá Virando, 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 virando O copo cheio tá na boca, todo mundo te olhando Virando, 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 virando O copo cheio tá na boca, todo mundo te olhando Isso é chama da pegada 991682572 Telefone do sucesso Isso é chama da pegada Chega no forró Geral quer saber quem é O apelido de dono do cabaré Chega no forró Geral quer saber quem é O apelido de dono do cabaré Mas ele anda de carrão Só pra impressionar E liga o paradão E bota o copo pra dançar A farra é sem limite Chorrada de uísque Onde ele vai, a mulherada vai, a dar Chega no forró O apelido de dono do cabaré Chega no forró Geral quer saber quem é O apelido de dono do cabaré Mas ele anda de carrão Só pra impressionar E liga o paradão E bota o copo pra dançar A farra é sem limite Chorrada de uísque Onde ele vai, a mulherada vai, a dar Chega no forró O apelido de dono do cabaré Chega no forró Geral quer saber quem é O apelido de dono do cabaré Pare, então frigo, Alves Bora, Jardim, salte Acho que a missa é parceiro Flau Berti Se chamou do cartório Meu parceiro Flau Se chama na pegada 9, 9, 10, 8 25, 7, 12 Obrigado Bora ver com o acho Era o Júnior C10 de Manacapuru Aí meu divulgador oficial Isso é chama na pegada Fumam Meu parceiro Tô paredão frigo Alves Era o Júnior C10 de Manacapuru Bonito Que bonito, hein Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando Um casalzinho aí Que lixo Você tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse hotel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo o que eu queria ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou patro em você Eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais Toma aqui os 50 reais Não sei se dou na cara dela ou patro em você Eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo o que eu queria ver aqui Eu já vi tudo o que eu queria ver aqui Toma aqui os 50 reais E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais Não sei se dou na cara dela ou patro em você Eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais Isso é chama na pegada